Olá, tudo bem com você? Eu fiz uma pesquisa de preço sobre esse item e eu achei uma oferta muito boa, um preço muito legal na minha opinião sobre esse modelo. Se você quiser, você pode acessar, é o primeiro link da descrição, acessa, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações. E se você garantiu o seu, depois volta aqui no canal e conta pra mim o que você está achando sobre ele, como ele está sendo pra você, como você está conseguindo utilizar todas as funções desse modelo. E também compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda pra um amigo, pra uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Então é isso, acessa o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, olha todos os detalhes e se você garantiu o seu, lembra de voltar aqui no canal e compartilhar essa experiência com a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!